Toma na escada de novo, Mariana. Para de mentir pra mim. Não tenta acobertar. Foi ele, não foi? Olha esse olho roxo. Minha filha é tão linda, inteligente. Foi se desgraçar casando com um animal que nem esse. É animal sim. Homem que bate em mulher. Nós vamos agora, na delegacia de mulheres, denunciá-lo. Jeito? Vai dar jeito como, Mariana? Se você nunca conseguiu dar jeito, nem agora que você vai conseguir. Amor, que amor é esse, minha filha? Que machuca, que bate, que pode até matar. Pai, não quero nem pensar. Meu Deus, podia ter acontecido com a minha menina. Você sempre soube, desde o início, a bisca que esse homem era. Eu te avisei. O seu papo implorou pra você não casar com esse marginal. Mas você não quis ouvir a gente. Você estava cega. Desculpa, minha filha. Eu não estou jogando na casa. Eu me preocupo com você. Eu te amo. Você é nova. Pode começar tudo de novo. Estudar, trabalhar. Ser feliz de verdade. Sem esse traste. Sem essa humilhação. Sem toda essa violência. Volta pra casa da mamãe. Volta. E te bota no colo. Que nem quando você está a criança. Vou contar o histórico. Até você dormir.